Aê, é o baile dos vingaristas, a fonte dos Mandela, hein? Aê, é o baile dos vingaristas, a fonte dos Mandela, hein? Aê, é o baile dos vingaristas, a fonte dos Mandela, hein? Aê, é o baile dos vingaristas, a fonte dos Mandela, hein? Aê, é o baile dos vingaristas, a fonte dos Mandela, hein? Se inscreva no canal.